E aí Então ainda, ela pode ir pra uma build de letalidade e ainda ter muita velocidade de ataque, isso abre uma amplitude ainda um pouquinho maior pra como você pode escolher jogar com essa Miss Fortune V7. É isso aí, a gente vê os nossos coaches aí já dando o nosso famoso soquinho, vambora! Já foi visto ali na pontinha. É, o Minion deu a visão, mas eles ainda querem o engage, foram pra cima, vai ter chegada no Gravitar, o dano é pra cima do Tazã, ele tá com pouca vida, é Force Blood, é o Titã quem leva pra casa! E enquanto isso, na rota do topo, vai à frente o Aedes pra trabalhar dano, pra cima do Ali, é Red neles, é Red neles! Vocês acharam que tava só o Jojo, deram de cara com o Titã também escondido ali e acabou dando muito certo a jogada do meio, o Flash também foi cobrado. O Gico vai acabar recuando um pouco, recebe dano demasiado ali do Ali, teve tentativa de engage embaixo da torre, acaba tirando a seleção. A eliminação vai de base, o Gico e o Ali saem com o abate. Talvez realmente ele não tinha como voltar com o teleporte nesse caso, mas podia ter recuado, agora vai tomar uma ofensiva novamente. Hum, ele não tem Flash, vai acabar sendo abatido, são três jogadores. A LNG vai movendo muito, o Aiwendi junto com o Tarzan, tão jogando de mão dada ao mapa. A LNG ainda tá tudo bem, a Lulu ainda consegue segurar bastante usando o que ele pode trazer, o Invade agora em cima do Aegis, mas ainda tem a ult. Ele tá segurando, vai chegar na Lulu, o Jojo tá junto, ele pode fazer essa virada, o Finstor é utilizado. O Grave vai junto, o foco pra cima do Aiwendi, já teve a ultimate da Erelia sendo colocada, a torre do topo é destruída. Mas olha o Gragas, vai de base também, é cobrado pelo time da Red. O Grave vira junto, o Jojo movimenta bem, não tem desespero. Os nossos jogadores brasileiros são lá, 3x3, tudo igual em cima do Dream. Vale, tá por ali, o Aedes ainda vai pra cima, não tem respeito, é assim que a gente gosta. É a equipe brasileira tentando abrir o mapa e com isso o Gigo ainda leva aquela torre na parte inferior. Deixa duas torres a três, temos que estar em P, vindo lá de trás. A Red tem que tomar cuidado, o Titan tá na rota do meio, é o Icon quem chega pelo outro lado. Vai ter aquela luta pra cima do Jojo e do Aedes. Ele é forte e tá vindo também pra equipe brasileira, mas o Grave vai dar o TP longe. Vai ter a chegada do Gigo no meio de todo mundo, vai adiantar sem vida e acaba. Não sendo eliminado, são dois abates a favor do time da LNG. Consegue achar, eles ainda tentam forçar alguma coisa, volta o Icon por ali. E a equipe da Red acaba tendo o Aedes e o Jojo abatido. E a minha sensação ainda é que nesse momento uma luta estruturada, a Red ganha. Falando nela, tá chegando. Passa o dano do outro lado, o Gigo obrigado a flechar pra longe. Eles acabam achando o Aedes na sua selva. Vai ter barril, o Double Kill na mão do Light. E agora começa a zedar, o Gigo também vai ser abatido. É Triple Kill na mão do Light. Ai, Takeshi. A Red tem que tomar cuidado. Esse controle de visão da LNG o tempo todo na parte inferior do mapa. Eles ainda vêm pra essa torre inferior. Devem conseguir abrir esse mapa. Eles vão recebendo um pouco de dano. O Titã tá por ali. O Grave vai xingando também. Mas não tem o que fazer. É observar essa torre caindo. E a torre do meio também deve ficar nas mãos do Icon. É o que a gente tá comentando desde o início, né? Eles respeitaram ele no early game. No mid game não tão respeitando tanto. Titã vai recebendo o Spurgo. O Jojo tá com ele. Crescimento virante é colocado. O Jojo faz o body tank. Passa ali já aquele barril. O Tarzan agora vai tomando rengage. O Aegis quer fazer essa entrada. O Aiwendi recebe ali a marcação. Mas eles vão ser obrigados a recuar. Essa vez é o tipo da LNG. Quem quer entrar? Some o Gigo da jogada. Vem teleporte do Icon também na parte lateral. A Red acaba querendo mais do que podia. E a LNG Cobra não deixa barato em cima da equipe brasileira. Tá difícil. Controle de rota lateral agora. O Allen simplesmente levou. Meu Deus! Matou o Titã ali que nem vi da onde, viu? Não deixa essa peteca cair. Greve pra cima do Icon. Dentro da selva. A Red ainda vai tomando muita pressão. O Icon foi pra cima dele. O Gigo chega junto. Vai ter aquela barrigada. Dessa vez sim, o Gigo consegue ultimate. Passar dano a MF. Eles devolvem uma eliminação, mas perdem outra. Perdem o Inib também. Perdem o Aedes. O time da LNG não desiste. Continua tentando colocar pressão. Eles querem fechar esse jogo agora. Meu Deus! Que tiro pra cima do Jojo! Obrigado a flechar e pra longe. A situação delicada demais. O Ali é gigante dentro dessa partida. Mas o Titã não desiste. Ele vem tentando gerar dano. Greve do lado dele. Vem fazendo trabalho junto com o Jojo. A equipe brasileira vai tentando se segurar, mas some o Greve tá da jogada. O Titã ainda cobra uma eliminação, mas não tem mais o que fazer. A LNG tem total controle do jogo. Vai levando pra casa. Vai mostrando porque que é favorita aqui no Play-In. Nesse início de Mundial de League of Legends 2021. Pra você que tá em casa, o GG vai sair pra eles. Vão conseguir essa vitória. E a Red vai sossegar agora. Vai se acalmar. Porque daqui a um jogo tem o deles, que é o quarto do dia. Os caras são bons, os caras são bons. A LNG soube fazer um mid-game que a gente ainda não tá preparado pra resolver. No momento em que a gente tinha o ritmo, com o Xinzalda no face check, a Lulu nas costas, a gente tava bem na partida. No momento em que a gente toma, é punido ali naquele teleporte com o Zed nas costas. Tudo começou a ficar muito bom pra equipe chinesa. Mas eu não saio daqui com um clima negativo. Já se vê, a equipe da Red jogou bem esse começo de jogo. Bateu de frente, controlou o Arauto, controlou o Dragão. Eu senti uma Red bem preparada pro resto da competição. Coelho, coelho, soldado invernal aí, rapaz, representando a gente na moral lá no palco. Bora que bora, Summer of Rift tá aparecendo pra você. É Brasil agora, meus amigos. É todo mundo junto com a Red. É, e daqui a pouco no nível 6 do Grevitar, o Grevitar ainda tem o teleporte. E aí na Ultimate o chove não vai ter como ir atrás não. Mas olha só, jogada aqui do bot. Vamos ver o Willian. Agora tem teleporte do time da Red também. O Vista tem que usar o flash. O Juju vem pra cima com tudo. Tenta travar o adversário. Eles vão tomar lentidão, mas a volta é forte. Um abate pra cada lado. Vem chegando o time da Red pra cobrar o Giggle no teleporte. Travou todo mundo. Deft é o alvo. Ele vai sendo perseguido pelo meio. Consegue um pouco de dano e poste na nuca. E lá vem o time da Red pelo topo. Ficou travado o Morgan. São três em cima dele. Não tem flash. Então chora porque o time da Red vem com tudo. No meio do mapa vem sofrendo um pouquinho ali. O Grevitar é eliminado. Chegou o Tita pra cobrar. Garantiu a eliminação. O Tita tá sem nada de vida. Os Minions tentam dar aquela moral, mas não conseguem o abate. O time da Red responde no meio e garante o abate no topo. O Morgan vai ter uma vida muito complicada nessa rota superior. E a Red tá rápida. Tá respondendo tudo que é jogada da equipe coreana e sabendo fazer isso muito bem. Tem que tomar cuidado agora do Gigo. Ele não tem flash. Tenta pular pra longe. Tomou um neutralizado. Vai contestar. O Willer ficou preso. O Chove também tá por ali. O Aralto já foi feito. O time da Red tenta a luta. O problema já tomou muito dano em cima do Gigo. O Morgan tomou prejuízo também. O Ares tá colado nele. Escapa no limite. Gigo ficou pra trás. Foi atordoado. Vem voltando. O time coreano. Já garantiu dois abates. Tem double kill já na mão do Vista. E aí complicou. Peraí porque o Morgan vai pra cima do Gigo junto com o Willer. Mas o Ares tá próximo. É um Aralto que vai ser lançado. Ele tentou cancelar. Lá vem o Grefta. Pode ser um 3 contra 2. Mas vai ser disciplinado o Gigo. Grefta chega tarde demais. Já saiu a primeira eliminação. O Ares insiste. O Grefta tá por aqui. O Abate saiu. O problema aqui também morreu. O jogador Ares. E a Red toma um prejuízo. Toma o Aralto. Duas eliminações a favor do time coreano. Tem o engage na parte inferior do mapa. O time da Red sai bem. O problema é que o Vista faz uma linha de frente muito grande. Já matou o Jojo. Tem o teleporte agora da Red pra tentar descontar. É o Grefta. Consegue atordoamento. E o Abate. O Grefta consegue essa eliminação. Tem mais teleporte. Agora é Hawan. Que vem chegando. O Grefta tá na alma. Já foi eliminado. O Death pega essa Abate. O Morgan chegou. Pra cima do Titã. Um 3 contra 1. Gol flash. Mas é perseguido. Fica travado. E também abatido. É Double Kill na mão do Death. E o time coreano. Vai muito na frente. Totalmente desfavorável. Você não consegue mais responder. O crossmap é tentar esses pick-offs agora. Esse Abatezinho aí. Pelo menos. Pra deixar a gente feliz. Tranquilo. O Grefta era quem pega essa eliminação. O próprio Chove na rota do meio também já tava garantindo o push. Mas a Red quer luta. Isso já era ao vivo. A Edge vai saindo com o seu flash. Que é o teleporte do Chove. Mas ele foi travado. Atordoado. Ele garante muito tempo vivo. Esse Silas é um monstro. A gente tinha alertado. O Chove jogando de Silas. Ele é muito bom. O campeão. O time da Red tá tendo dificuldade pra lidar. A Titã. Vai tão bonito. Surpreende. Fica vivo. O Deft foi eliminado. O time da Red busca pelo meio. A volta pro jogo. E o Willer tá próximo. Vem chegando o Morgan. Vista também. Olha o teleporte. Vai fechar. A porta tá ali. Mas o time da Red ficou do lado direito. Ficou do lado certo. Eles vão focando em cima do Morgan. Já garantiu a eliminação. O Aes ganhou tempo. Mas o Willer vai saindo no limite. Vem chegando o Engage. Foi pra cima deles o time da Red. E o Jojo sai na alma. Todo mundo para. Faz a contenção. Já tem double kill na mão do Deft. Porque o Gigo morreu. No scaling do time depois. Mas eles tão indo pro pick-off. Que não vai dar muito certo. Talvez. Pra cima do Vista. Mas a Leona segura. Quem morreu foi o Jojo. Falando de o Chove tá. Na backliner do time brasileiro. O Gravita consegue se afastar. O problema é que o Titã tá isolado. E o Morgan mata ele. Caiu também o Aes. São três abates muito fortes pra Rawa. E ainda encontrou o Gravita. Sozinho lá pelo topo. O Gravita vai tentar sair. Ele espera um pouquinho. Consegue o ultimate. É travado. Atordoado. Ih! Eliminado. Não tem muito o que fazer. A Red pelo menos tentou jogar a composição. Olha só a briga. Consegue uma boa briga. O Chove roubou o ultimate do Titã. O Jojo já foi eliminado. Mas o Vista também morreu. Vem chegando o time coreano. São muitos abates. Quatro no total. Já tem double kill na mão do Deft. Ficou só o Aegis. É esse pro time coreano. No triple kill do Deft. E a Rawa vem pra vitória. Os inimidores serão derrubados. Não tem mais jeito. A base vai sendo atacada. A primeira torre vai pro chão. A segunda torre na sequência. O time coreano foi melhor. Consegue a vitória. E vem pro GG. Vitória da Rawa. Ô, Dudutaro. Eu tô chateado. Não é porque a Red perdeu. Não é porque a gente veio com um plano ruim. Eu gostei do jogo da Red. Eu tô chateado. Porque o brasileiro não tem um dia de paz. Entendeu? Eu fico nervoso. Por que o melhor jogo do Chove. O melhor jogo do Deft. Tem que ser contra a gente. Por que eles não trollaram igual trollaram com os outros times. Por que o Brasil não pode sorrir, perguntar. É, Dudu. Eu vou falar que eu tô com esse GG engasgado aqui o ano inteiro. Mas é a vida, Mylon. É a vida. Tudo bem. Tudo bem. Na real, tudo bem. Tchau. 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 Tchau.